Solta, leva essa mina pra mim de solta, 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 tem um fim de cara na minha bolsa Tipo, eu sempre fui ruim de batalha, ruim de rima, improvisada e tal Eu falei, mano, vamos completar a chave de 8, eu e C, Giovanni, demorou? Demorou, mano E começamos a fazer um freestyle naturalmente, daqui a pouco um começou a zoar o outro Falei assim, mano, vamos fazer uma batalha então, demorou? Demorou E, meu, a batalha da aldeia nasceu dessa atitude Saca, Alvarenga, saca, velho? Ei, Alvá, tá ligado, né, irmão? A partir do dia que eu vim pra cá e eu vi que não tinha hip-hop nessa cidade Eu fiquei indignado, porque eu casei e vim pra cá Aí eu falei, meu, essa cidade não tem batalha, não tem nada, velho Que bosta, velho, não acredito que eu saí do fim do mundo pra vir pra uma cidade que não tem rap, velho Que não tem hip-hop E depois desse dia, cara, que a gente formou aquela rodinha de 8 pessoas Pra mim tudo mudou, na vida do Giovanni tudo mudou E foi a insistência, a persistência, a audácia, a coragem Porque não era fácil, cara, pra gente que tava num lugar diferente Abordar pessoas pra fazer rima, tá ligado? E 8 pessoas se tornaram milhões, tá ligado? Isso pra nós, velho, é uma satisfação, tá ligado? Obrigado a todo mundo que tá aqui hoje, de coração mesmo Assim como eu disse no começo Assim como eu disse no começo Essa praça era lotada de problemas E quando a batalha começou a crescer Quando a batalha começou a crescer O poder público e entre outras pessoas Começaram a jogar a culpa Na gente Falou, ó, tudo acontece naquela praça Por causa daquele movimento ali E a gente falava, não, mano A praça já existia As drogas já existiam Não é por causa da gente E tacaram bomba na gente Aqui nessa praça, tacaram bomba Na nossa movimentação A gente falou, meu, vocês não querem a gente aqui? Tudo bem A gente vai, a gente sai daqui A gente pegou Foi tudo pra debaixo do viaduto E mostramos que nós tínhamos poder, tá ligado? O poder do rap é foda, velho Porque a gente saiu daqui E levamos uma multidão de gente Que gostava de batalha E a merda continua aqui Então a gente diferenciou o que é real E o que não é real, tá ligado, mano? E a partir disso, velho A gente percebeu que a gente merece respeito E graças a Deus, mano O poder público começou a respeitar E enxergar a gente como um movimento cultural Algo que faz bem pra sociedade Os anos foram se passando E do amadorismo A gente passou a tentar ser profissional E é sempre nessa energia, cara Quando a gente começa a evoluir Pessoas evoluídas se aproximam da gente E graças a Deus, mano Nesses três anos A batalha da aldeia Tá alcançando um profissionalismo Tá alcançando um respeito nacional Internacional, tá? E graças a isso, mano Empresas Pessoas que tem condição de ajudar Estão ajudando o nosso movimento Saca? Sem brincadeira A gente nunca teve tanta coisa De premiação igual a gente tem hoje Todo mundo percebeu a decoração especial aqui Saca? Olha, eu vou citar aqui, mano O que que a gente tem hoje aqui Pros MCs Tá? Mil e quinhentos reais em premiação em dinheiro Saca, mano? Pros campeões e pro segundo colocado Que foi a junção da Smoking Brasil Com a Tsunami Energy Drink E o Marcos Oliveira Advogados e associados Cada um, velho Chegou, juntou e formou esses mil e quinhentos reais Tá? De verdade, família Nunca tivemos uma premiação tão alta Eu vou aqui pra mim não esquecer, velho Agradecer ao André E ao Jonas, mano Que são da Smoking Brasil Da Tsunami, tá? Ao Marcos Oliveira Dos advogados e associados Tá? E família Teremos uma premiação inusitada Nunca aconteceu isso Os campeões de hoje Vão ganhar um tratamento odontológico completo Meu, todo mundo sabe como dentista é caro, velho Que é difícil a gente ir no dentista, mano Que só vai quando tá Arregaçado mesmo, tá ligado, velho? Então os campeões da noite terão Tratamento odontológico completo, mano Fornecido pela Dents, mano Uma salva de palmas aí pra Dents também Saca? Teremos aí kits Da Smoking e da Tsunami Pra plateia mais animada Então, mano Eu vou tá aqui vendo Quem que tá animando mais, tá ligado? Quem tiver mais animado, velho Vai ganhar kit da Smoking E da Tsunami Tá bom? A Soupe, mano Que é a marca de roupa, velho Que fortalece a Batalha da Aldeia Desde lá dos primórdios, mano Começaram com a gente lá atrás Quando a gente não tinha nada, velho A Soupe já tava começando também E tava ajudando nós Vai ter kit da Soupe pros campeões Uma salva de palmas pra Soupe aí também, família Teremos também, cara O apoio da Rap Mais Chega aí, hoje Mostra a camiseta da Rap Mais aqui, mano Que fez a fusão com a Batalha da Aldeia A Rap Mais também é um portal de rimas É um portal de conteúdo de rap Que tá soltando várias paradas legais, mano Então uma salva de palmas pra Rap Mais também Quebrada E vai fazer uma matéria especial aí No dia de hoje Com os campeões E pra gente isso, família De verdade, mano Não tem nem palavras Máxima gratidão A todas as empresas aí, cara Que tão ajudando a gente São parcerias que a gente começou agora Então a gente quer mostrar Que a Batalha da Aldeia Tem muito a dar E tem muito a retornar pra eles Tá ligado Porque, meu De verdade, mano Cultura de rua é foda, mano A gente é marginalizado A gente é descriminalizado Então, mano Quer dizer, a gente é criminalizado, né Então, família Vamos mostrar que a gente é educado, mano Vamos mostrar que a gente tem Muito potencial pra gente se tornar E reverter essas estatísticas aí Tá ligado, mano De verdade mesmo E sem palavras, mano Pra uma pessoa que tá com a gente aí Há mais de um ano, velho A pessoa que cede esse som pra gente Cede a mesa de som Tá ligado Uma pessoa que trabalha dentro do sistema E não fica com as pernas pra cima, velho É uma pessoa que trabalha dentro do sistema, mano Mas ele faz acontecer, tá ligado Não é esses caras que tá aí Com as pernas pra cima Fazendo porcaria nenhuma, tá ligado Então, Barton, mano Nossa, máxima gratidão, guerreiro De verdade, velho Você é nosso anjo da guarda, velho Já te falei isso mil vezes, mano Você merece todo o respeito e gratidão do mundo, velho De verdade Tava lá mexendo no som, velho A energia só tá funcionando por causa dele E ele faz parte da nossa equipe Tá ligado, mano O Barton, ele faz parte da nossa equipe Ele tá na frente social Da batalha da aldeia Juntamente com as meninas Com a Isa E com as irmãs Takikawa Tá ligado, mano E, meu, a gente tá precisando De doação de brinquedos Semana que vem Eu quero todo mundo trazendo brinquedo aqui Pra gente doar Pras instituições, tá bom Por favor Era pra ter trazido hoje, né, galera Eu avisei semana passada Mas pelo jeito ninguém trouxe Vamos trazer brinquedo pra molecada, velho Tem muito orfanato aí que as crianças não têm brinquedo É difícil você imaginar uma criança sem brincar, né, velho Então, velho, por favor Vamos se mobilizar aí E fazer uma parada legal Tá bom? Quem fizer um post no Stories Todo mundo tem Instagram aqui, né, família? Façam Stories Fazendo rima Tem que fazer uma rima Envolvendo a palavra originalidade Tá ligado, mano? E falar da Smoke Faz uma rima envolvendo a palavra originalidade E marca a Smoke em Brasil oficial Porque a Smoke é original, tá ligado, mano? A Smoke desde 1800 E lá vai cacetada, mano Tá fazendo o corre deles, mano Vem pro Brasil com maior força, mano E é uma das maiores marcas Porém tem uma estatística aí muito chata, tá ligado, mano? A cada cinco Smoke que vende na rua Quatro são falsas Tá ligado, galera? É piratiteia Porque sabe que a marca é foda Então, família Vamos prezar por originalidade, mano A batalha da aldeia também é original, tá ligado, mano? Então, velho Façam Snaps Stories Façam Stories Falando sobre originalidade E marca a Smoke Brasil As melhores rimas Vai ganhar o kit pesado da Smoke aqui, ó Dá essa colinha pra nós aí As melhores rimas vão ganhar o kit da Smoke, tá ligado? Façam Stories aí, mano Marca a Smoke Brasil oficial Falando rima de originalidade E também Teremos aí A Tsunami Energy Drink Façam rimas Envolvendo a palavra energia Façam Stories, ó Tô aqui na Batalha da Aldeia Na maior alegria Tomei uma Tsunami E fiquei cheio de energia Pronto, é uma rima, tá ligado? Se a galera gostar Você vai ganhar um kit da Tsunami também, tá ligado? Então, mano Marquem os caras aí, tá ligado? E é isso Quebrada E o mais interessante, mano Sobre a parada da Dentes Que é a clínica odontológica aí Que tá se expandindo Chegou nesse ano aí Pra fazer diferença Ela é daqui de Barueri, família A matriz é daqui de Barueri Então, mano Eu acho que é a primeira empresa de Barueri Que tá ajudando a Batalha da Aldeia, mano De verdade, mano Então, mano Vamos dar uma salva de palmas pra Dentes aí Tá ligado? E não vai se restringir apenas a hoje A parceria se iniciou hoje Porém, mano Diversas vezes aí Vamos ter premiação aí Envolvendo tratamentos odontológicos Sem mais delongas Quebrada Estamos atrasados Era pra começar 7 e meia Já é 8 e meia Então, mano Vamos pra cima, velho Que temos diversas duplas Mais de 100 MCs na casa Saca? Quantas duplas aí, Lucão? 62 duplas, família 124 MCs aí, mano Tá porra! Vamos que vamos Quebrada! Falei demais já, mano Mas isso aí é um sentimento de gratidão Que a gente carrega Que a gente não pode deixar de citar Firmeza? Tchau! 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 Tchau!